Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e seja bem-vindo e bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, em mais uma lista polêmica, eu vou trazer para você 5 carros esportivos de fachada. Ou seja, são aqueles carros esportivos de mentirinha, os famosos esportivos de adesivo, que servem para enganar bobo e que na verdade são decorados e vendidos como esportivos, mas tem um desempenho igual a um carro normal da sua gama de montagem. Pois é, então peço a você para ficar até o final comigo e bora para o vídeo! Vamos começar com o Ford Fiesta Sport. Apresentado no Salão do Automóvel em 2014, a Ford trazia uma versão esportiva do seu hatch compacto premium, o Ford Fiesta. Ele começou a ser vendido no ano seguinte apenas com apelo visual esportivamente falando, porque ele se tratava de uma versão comum SE, mas equipada e enfeitada para o seu propósito. Mesmo que em seu nome estampado seja esporte, o bom Fiesta em seu documento foi denominado 1.6 SE, justamente para as seguradoras não se aproveitarem do nome esportivo e cobrar um seguro mais caro. E no desempenho, ele é o mesmo do Fiesta hatch tradicional, com seu motor 1.6 aliado a uma caixa manual, que gera 130 bons cavalos de potência máximos e 16 kg de torque máximo. E mesmo sendo esportivo de adesivo ou engana bobo, ele pode chegar perto de uma percepção esportiva aqui na lista, isso devido a sua posição mais baixa de dirigir e um bom acerto de suspensão. O carro também é estável e não é ruim de curvas, tendo em vista que é equipado com controle de estabilidade e tração. Os enfeites visuais que tornavam Fiesta Sport um carro esportivo só pela aparência, contam com faróis de máscara negra, para-choque dianteiro com spoiler, aerofólio, rodas de liga leve aro 16, grade dianteira e retrovisores pintados em preto. E por dentro, o carro era igual ao convencional SE 1.6, mas tinha opcional com bancos em couro. O custo-benefício do carro não era ruim, porém ele custava em torno de R$ 6.000 a mais que a sua versão comum. Era bem equipado também, mas o valor cobrado é um pouco salgado pelo seu visual e se o consumidor desejasse, poderia pegar uma versão convencional e equipar fora das concessionárias, por um preço bem mais em conta. Volkswagen Fox Pepper O modelo compacto da Volkswagen ganhou também uma versão esportiva enfeitada, que foi batizada de Fox Pepper. O modelo foi apresentado pela montadora no Salão do Automóvel em 2014, sendo apenas um conceito, mas no ano seguinte entrou em linha de produção e começou a ser vendido. O carro, que não deixa de ser um bom modelo, não é um esportivo de fato, porque ele é baseado na sua versão topo de linha, a Highline, e recebeu aí como de costume apenas acessórios estéticos para ter uma impressão mais esportiva e agressiva. Apesar do seu nome significar apimentado, o desempenho do carro não é nada diferente da sua versão comum Highline tradicional, e equipado com motor 1.6 e 16 válvulas, o EA211, que até então era apenas oferecido na versão Highline, gerava 120 cavalos máximos e até 16,8 kg de torque, tendo um bom desempenho e bem acertado, mas passava longe de ser um esportivo de verdade. E falando do seu visual, o Foxy Pepper até que era um carro bacana, bem bonito por sinal. E diferente da sua versão Highline, o carro foi equipado com saias laterais, rodas com design diferenciado, novos para-choques, faróis escurecidos, grade dianteira em colmeia que imitava o Golf GTI, paralamas com acabamento em plástico, tipo do Crossfox, elementos diferenciados em seu interior, como detalhes em vermelho para deixar a aparência mais esportiva. Mas tudo isso, de fato, valia a pena. Bem, apesar do carro ser equipado, inclusive, com controle eletrônico de estabilidade e tração, ele tinha uma lista legal de acessórios a bordo. Era mais jogo pegar uma versão Highline, escolher o pacote que tinha o controle de estabilidade e dar um tapa no visual fora da concessionária. Com certeza sairia mais barato e ficava personalizado. Mas apesar do bom gosto, o Foxy Pepper era um carro esportivo de adesivo e que cobrava bem caro por isso. Agora é a vez do Chevrolet Onix Effect. Mas voltando tempos atrás, a Chevrolet apresentou um conceito do Onix no salão do automóvel em 2014, o chamado Onix Track Day, um modelo que era modificado e tinha diferenciais de um esportivo de verdade, como o motor Ecotec 1.8 do Cruze antigo, que bem ajustado, gerava até 150 cavalos para o compacto. Porém, aquele projeto nunca foi para a linha de produção e ficou na saudade de quem esperava um esportivo de verdade. Mas em 2017, a Chevrolet relançou uma versão falsamente esportiva que já existia no mercado antes da reformulação do carro em 2016. Mas vamos abordar aqui a versão mais recente, beleza? Então assim foi relançado um digno esportivo de mentirinha, o Onix Effect, que se trata apenas de uma versão comum, que foi posicionada entre a LT e a LTZ, mas que veio enfeitada de esportivo e nada mais que isso. O Onix Effect é equipado com um modesto e antigo motor 1.4 Flex, que gera até 106 cavalos, 13,9 kg de torque máximo e tinha um câmbio manual de 6 marchas, sendo suficiente para um carro urbano e de uso comum, mas passa bem longe de ser um esportivo mesmo. Mas a aparência do Onix Effect contemplava adesivos em suas laterais e a inscrição é fact. O para-choque dianteiro tem um pequeno spoiler e um adesivo próximo à grade frontal, que inclusive ficou totalmente preta. Na traseira temos aerofólio, spoiler e mais um adesivo na extensão da tampa do porta-malas. Os adesivos da coluna B ficaram em preto brilhante, assim como o seu teto. As rodas Aero 15 do Effect são as mesmas do LTZ, porém foram pintadas em preto para imprimir um visual diferenciado. Por dentro, o carro tem detalhes em vermelho, acompanhando as saídas de ar, molduras do volante e costura nos bancos, e a manopla do câmbio também tem detalhes na costura vermelha. O seu painel de instrumentos conta também com detalhes diferenciados estéticos. E o custo-benefício do carro? Bem, o Onix, apesar de ser bem equipado nessa versão, provavelmente é menos completo que a versão LTZ, e acredito que não deve valer a pena esse esportivo de adesivo não. Mas esse é o Onix Effect, a versão esportiva de adesivo do carro mais vendido do Brasil. Agora temos o decepcionante Renault Sandero GT Line. Diferente do ótimo Sandero RS, a Renault também lançou um outro esportivo, mas esse é de mentirinha, que foi batizado de Sandero GT Line. Esse carro se trata de uma versão tradicional e bem equipada, e com equipamentos visuais que remetem a uma esportividade, e nada mais. Por falar em aparência, o GT Line é equipado com para-choque diferenciado, rodas aro 16, capa do retrovisor na cor grafite, e o digno adesivo GT Line, estampado na tampa do seu porta-malas. E tinha também o logo da divisão esportiva da Renault na central multimídia, com uma alegre animação. Mas você pensa que é só isso? Sim, é só isso mesmo. O visual do carro ficou mais legalzinho e nada mais. Nem em suspensão bem acertada como na versão RS, o carro ganhou, quanto mais uma apimentada nos motores oferecidos. E por falar em motor, parece até piada. Mas a Renault oferece essa versão equipada com motor 1.0 SCE, e também um motor convencional 1.6 SCE. O GT Manco é equipado com furioso 1.0 3 cilindros, que gera até 82 pôneis malditos, e com 10,5 kg de torque máximo. Se o esportivo engana-bobo for equipado com um bom motor 1.6, ele gera 118 cv de potência e até 16,3 kg de torque. O GT Line é bem equipado e equivale a uma versão mais topo do Sandero, e tem os itens que foram mencionados. Porém, apesar de ser um bom carro, a versão 1.0 pode ser encarada como uma piada de mau gosto. O carro até que é bonito, mas cobra um valor que não vale a pena apenas por esses acessórios. Mas é isso aí, nem tem mais o que falar desse modelo esportivo de adesivo. Vamos para o próximo carro. E como não poderia faltar, temos aqui o famoso Fiat Uno Sporting. O hatch compacto, que anda inclusive mal nas vendas, recebeu uma versão diferente, conhecida como Uno Sporting, que teria uma proposta mais esportiva, mesmo sem ser de fato. O carro foi equipado com um manco, esportivamente falando, motor Fire Evo 1.4, que rendia o modelo pífios 88 cv e 12,5 kg de torque. Porém, teve mudanças em sua suspensão, ficando dois centímetros mais baixo, e com molas mais rígidas em relação às versões convencionais, melhorando a sua dirigibilidade, e deixando a impressão de ter uma suspensão molenga. O visual do carrinho era diferente dos demais da linha Uno. Com para-choques redesenhados para essa versão, a frente do carrinho era diferenciada, acompanhada pelos seus faróis escurecidos, spoiler dianteiro, aerofólio traseiro, adesivos laterais e uma ponteira dupla no escapamento. O interior do carro contemplava detalhes diferenciados nos bancos, volantes e portas, assim como nas molduras do painel e saídas de ar. O custo-benefício do carro não era bom, e não oferecia nenhum diferencial válido para sua compra, apesar de ser razoavelmente bem equipado. Mas em seus últimos suspiros de vida, a Fiat implementou o novo motor 1.3 Firefly no carro, para dar um fôlego a mais, e de fato melhorou mesmo seu desempenho, que contava com a motorização que gerava até 109 cavalos e 14,2 kg de torque máximo. Mas mesmo assim o carro não vendeu o esperado, porque de esportivo esse carro aí só tinha mesmo a sua aparência. E agora as menções honrosas para a gente terminar o vídeo. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que sim. Só para lembrar, eu considero todos esses carros aí da lista, sendo bons modelos, tá? E geralmente quem busca comprar um carro desse é enfeitado de esportivo, é justamente para se diferenciar das versões convencionais. Até porque se o cara comprar um carro desse aí achando que ele tem um desempenho diferenciado, infelizmente, ele foi enganado, não é verdade? Agora comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, e se você sugere mais algum carro que eu não tenha falado aí na lista, beleza? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, de seguir o canal lá no Instagram e Facebook, os endereços estão embaixo na tela. Deixe aí o seu like, o seu joinha, para participar da sua opinião, e se você for novo por aqui, se inscreve aí no canal. Na verdade aqui, ó, do lado aqui tem um botãozinho para você. E depois clica no sininho para receber avisos de vídeos novos. E se você gosta de videogames antigos, eu também tenho um canal de games retrô aqui no YouTube. Clica aqui, ó, para você conhecer o meu trabalho lá também, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!